Ford começa uma nova fase de teste da versão elétrica da Transit. 10 protótipos do modelo circulam pelas ruas da Europa. Vejam! A Ford iniciou uma nova fase de testes da e-Transit versão elétrica da Transit em ruas da Europa em parceria com grandes frotistas. Esta é a última etapa no desenvolvimento do modelo, depois de um rigoroso programa de testes nos campos de provas e instalações de engenharia da marca para o início de vendas no segundo trimestre de 2022. 10 protótipos da e-Transit participam do programa. Rodando em condições reais em diferentes tipos de aplicação, como correio, coleta de resíduos e entrega de porta a porta na Alemanha, Noruega e Reino Unido. Entre os parceiros estão a frota municipal da cidade de Colônia, a DHL Express, no Reino Unido, e a Norwegian Post. A frota conta com diferentes modelos da e-Transit, como furgão, cabine dupla e chassi cabine, com peso bruto total de 3,5 a 4,25 toneladas, incluindo adaptações para atender às necessidades específicas de cada operação. Os parceiros vão rodar com os protótipos em períodos de 6 ou 12 meses. A e-Transit foi projetada para ser facilmente adaptada a vários tipos de uso, usando os mesmos acessórios desenvolvidos para os modelos atuais da linha. Para mostrar a versatilidade da plataforma, alguns veículos de teste foram transformados como compartimento refrigerado para entregas de supermercado. Também ocorreram adaptações de laterais lonadas para a construção, como iluminação auxiliar e sensores de pesos e basculante de gaiola para remoção de lixo, além de entrega porta-a-porta com divisórias e suspensão à ar traseira. Recentemente, a Ford realizou um programa de teste semelhante com a versão híbrida Plugin da Transit de passageiros, que rodou mais de 240 mil quilômetros e mostrou que os trotistas podiam operar 75% do tempo com emissão zero no centro de Londres. Outros testes em Colônia, Alemanha, provaram o benefício da cerca eletrônica, tecnologia inovadora que aciona automaticamente o modo elétrico em áreas urbanas com poluição alta. Em 2020, a Ford foi líder de vindas de veículos comerciais na Europa pelo sexto ano consecutivo, posição que manteve no primeiro semestre deste ano. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma